Olá, seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo exclusivo da web do programa Palavra Cruzada. Hoje recebendo o Rafael Oliveira, que é o Rafa do Love, do Movimento Love, que é pastor, missionário, voluntário e a minha colega jornalista Aline Scarpone, que também é voluntária, por isso a chamei para participar desse bate-papo. Rafa, as pessoas que querem ir, vamos direto ao assunto, que querem ir para o norte de Minas para conhecer o projeto, para se tornar um voluntário, o que elas devem fazer? Rafa, quero ir, que dia que vocês estão indo? É assim? Nós divulgamos nas redes sociais sempre as inscrições, nós colocamos sempre as datas temáticas. Nós costumamos ir muito em feriados prolongados, para que aquela pessoa que trabalha no setor privado, tem a sua empresa, ela pode se programar e esses impactos ocorrem entre 3 a 4 dias. E o deslocamento leva muito tempo, então ela só ficar ligada nas nossas redes sociais. E aí eu tenho um custo de transporte, vocês me fornecem tudo isso, tem um valor do passaporte, da excursão para o norte de Minas, vamos dizer assim, para você se tornar um multiplicador do seu projeto quando você volta, porque não tem jeito de voltar a mesma pessoa, né? Não, não, isso tudo está incluso, é um pacote, né? Hospedagem, traslado, alimentação, inclusive o seu uniforme de trabalho, tudo isso é por nossa conta, por conta da nossa equipe, então é um passaporte do bem. Agora me conta uma coisa, tem muito voluntário que se compromete e na hora H dá para trás? Qual que é o nosso drama, Aline? O nosso drama... O que a gente tem. Sabe o que acontece? É que no calor da emoção ocorrem promessas que não são cumpridas. E as crianças nos recorrem depois porque nós é quem ficamos. Então aconteceu muitas vezes de voluntários ficarem sensibilizados e prometer bicicleta, prometer videogame, prometer, olha, o tio vai mandar para você isso, aquilo, aquilo outro e não aparece. E você está lidando com o sonho da criança, a expectativa, né? Não dá, gente. Esse é o grande desafio. Então hoje quem vai conosco, quem está conosco, passa por um processo também de mentoria, por um processo também onde nós estamos falando o que pode e o que não pode fazer para evitar esse tipo de coisa. Porque lidar com o sonho da criança, isso para nós é precioso demais. Por isso que tem que ter uma capacitação desse voluntário, né? É verdade. E para eles, na verdade, lidar depois com a frustração é muito triste, porque são tantas necessidades, né? Às vezes a criança tem pouca comida, mas o outro lá prometeu uma bicicleta. Exatamente. Não dá para ser assim. É, lá no Elos a gente tem muito cuidado com as cartinhas, porque às vezes a criança pede assim, ah, eu quero uma bola de futebol. Gente, ou uma bola de basquete. Não manda a bola de futebol se pediu a de basquete. Então a gente tem esse rigor com as cartinhas e confere cada um. E tem criança que às vezes vê o presente do outro, né? E fala assim, não foi isso que eu pedi, eu queria aquele ali. Aí você tem a cartinha escaneada e fala, você é fulano de tal? Ah, a oficina do Papai Noel registrou esse pedido. Então confere, tá certinho, tá certinho. Gente, não é fácil, né? Tem que ter esse rigor, né? Porque você está lidando ali com muitas expectativas, né, Rafael? Sim, e nós ficamos. Então muitas vezes é o que a gente fala, não dê o telefone para as famílias, não cria esse vínculo emocional, porque nós sabemos o dia a dia da família. Então você pode ir, você vai ter três a quatro dias para viver intensamente, servir o nosso projeto. Você pode se engajar da melhor maneira possível, mas obedecendo as regras. Porque senão, isso acaba tomando proporções que a gente não consegue depois controlar. E às vezes gera uma frustração, e o que eu sempre falo, assim como o Love Movimento, Elas do Bem, existe um nome azelar, né? Existe uma preocupação com a nossa identidade. Porque as crianças, elas estão sendo assistidas 24 horas. E aí você vai, você promete, não cumpre, aí parece que nós vendemos fantasia. E é essa que, entendo que todo mundo sensibiliza, mas só faça o que você puder fazer. O Rafa, e a sua esposa? Porque você se casou, não tinha esse movimento todo, né? Você tinha um trabalho, sua esposa tinha o trabalho dela. Como é que ela é hoje inserida nesse Love Movimento? Em casa e fora de casa. Ela é muito mais corajosa do que eu. E vocês acham que é extraordinário o que eu faço, é extraordinário o que ela faz. Porque, na verdade, ela entrou nesse barco comigo, né? É uma orca rolic, com muitos talentos, até muito melhor do que eu. Uma empresária de natureza, mas uma administradora de mão cheia. Uma mulher incrível, mãe, e agora está nessa jornada. Mas ela demorou quatro anos para ir, sabia? Eu ia sozinho, com voluntariado, e ela focada no trabalho, dentro de uma cultura alemã, não tinha folga, não conseguia flexibilização. Até que um dia ela pisou. E aí, quando ela pisa, tudo transforma. Porque é impossível, né, Aline? Você que trabalha também com o terceiro setor, sabe que quando nós somos impactados por essa realidade, não dá mais para dormir em paz. E foi o que aconteceu com ela. Largou o emprego. Largou. Um emprego formal. Um emprego formal. Durante a pandemia, naquela crise do setor automobilístico, né? Nós ainda não tínhamos a nossa filha, Antonella. Ela era a única mulher do setor que não tinha filho. Então, ela acabou sendo cortada. Depois, houveram outros cortes. O escritório aqui em Valorizonte fechou, depois de um ano e meio. E ela acabou empreendendo. Ela falou, ah, não vou ficar parada. Empreendeu, fez muitas coisas. Deu super certo. Mas hoje, ela entende que a nossa demanda é tão grande, que ela é o meu braço direito em todos os processos. Bacana demais, né? Quando você dorme, para a gente encerrar, você fala assim, oh, meu Deus, obrigada pelo meu dia de missão cumprida. É quando eu durmo, é quando eu entendo que nós conseguimos fazer uma família feliz. Que nós conseguimos estancar a dor. Que nós conseguimos aliviar as demandas. É quando eu olho para uma criança e olho nos olhos dela, que ela tem um sentimento de gratidão. De que, agora o pai não bate mais na mãe. Agora o pai não vai mais embora. Agora ela tem aonde dormir. Agora tem uma casa onde a chuva que assola o sertão em dezembro e janeiro, que é uma chuva desproporcional, não vai arrancar, não vai destruir a casa. É quando a gente volta cansado, exausto, mas com o coração grato e cheio. E isso não tem preço. Eu falo que é a melhor dopamina do mundo. É a dopamina da solidariedade. Eu ia encerrar, mas não vou não, porque eu lembrei de uma coisa. Como é que é essa vida de pastor? Como é que a igreja entrou na sua vida e te fez um pastor? Pois é, acabou que é um ofício, né? As pessoas iam comigo e a gente acabava casando as pessoas lá. Acabava apartando as brigas lá. Acabava aconselhando. Isso foi orgânico, natural. Isso aconteceu. Eu nunca imaginei, nunca me vi pastor. Nada disso. Eu sou um pastor até muito fora da caixa do convencional. Todo mundo olha e fala assim, mas é pastor mesmo, né? É pastor moderno. É moderno. Então a gente foi. É convencional. A gente abraçou a demanda e essa demanda pastoral, ela é um ofício, é um chamado. E aí eu já era pastor mesmo sem o título. Porque a gente começou a fazer casamentos, porque no norte de Minas existe uma cultura do não casar, né? Os maridos, eles amaziam, depois eles procuram outras esposas e as esposas ficavam com o sonho do casamento. E aí a gente fala assim, gente, vamos resolver isso. Você quer casar? Quero. E a gente, mas não tem pastor, então a gente casa. Então a gente casou, a gente batizou, a gente apresentou criança e acabou que ao longo do tempo a demanda aqui em Belo Horizonte foi aumentando com voluntariado jovem. E a gente também abraçou a demanda e o pastoreio foi orgânico e natural. Vamos chamar então o povo para ajudar, porque é isso que é importante quando a gente está na televisão, na internet, a gente tem essa ferramenta na nossa mão. Como ajudar o Movimento Love, o Love Movimento e o Elos do Bem? Fala primeiro, Aline. Bem, para ajudar o Elos do Bem é só seguir lá as redes sociais do Elos do Bem. Lá tem várias formas de doação, desde coisas que você não está usando dentro de casa, cesta básica, brinquedos dos seus filhos em bom estado. Sempre lembrar, né, gente, que a gente não doa aquilo que a gente vai jogar fora, não, viu? Tem diferença aí. E bom fazer essa seleção. Se não serve para você, não serve para ninguém. Não serve para ninguém. Então, nas redes sociais do Elos do Bem, você fica por dentro. E para nos ajudar, você pode, através das nossas redes sociais, você pode nos ajudar através de um pix, através de uma cesta básica. Também, assim como a Aline, nós estamos no mês de dezembro, né, tem Natal chegando, nós faremos o Natal no sertão, brinquedo, roupas em bom estado. Veja bem, a gente só pode doar aquilo que serviria para nós. A gente compartilha o que é de melhor. Então, não compartilhe o que você não usaria. Isso não é legal. Se você come picanha, compartilhe a picanha. Deus não fez assim? Compartilhou o melhor dele conosco. Então, compartilhe o que é bom. Só fica ligado nas nossas redes sociais. Sai o melhor na voz do pastor, né? É porque aquele negócio não serve para você, mas pensa que não serve no tamanho. Você ficou mais cheinho, você ficou mais magrinha, a roupa está grande, a outra pequena, você doa. Mas não doa roupa furada, roupa rasgada, roupa suja, pé de tênis, encadagem, para com isso. Isso aí é lixo. Manda para reciclagem, né, vira outra borracha, sei lá. Mas não doa para outra criança. Imagina uma criança receber um caim sem roda, né, uma motinha sem guidom. Pelo amor de Deus, vamos doar uma coisa boa para todo mundo. Você compartilha este programa. Entre aí nas redes sociais que estão indicadas na descrição do vídeo para ajudar esse movimento, para você fazer diferença no mundo, porque esse é o sentido da vida. Obrigada mais uma vez por terem compartilhado suas histórias. Rafa, adorei te conhecer. Eu que agradeço. Nossa casa está sempre aberta. Obrigado, Aline. Foi ótimo, gente. Obrigado, Dani. Foi uma honra participar do programa, viu? Uma honra é a nossa de recebê-lo. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.